Oi, eu me chamo Alice e meu nome, eu vou mostrar um trecho pra vocês da minha tarefa. Esse foi os dois anos que eu pintei. A Alice só tem cinco anos, comunicativa e muito esperta. A pequena lê e compreende textos muito bem para a idade, mas nem sempre foi assim. A Alice foi diagnosticada com o espectro autista logo nos primeiros anos de vida, o que deixou os pais Rafael e Andréia cheios de medo e de dúvidas. A Alice nasceu prematura, com sete meses e quase oito meses. E realmente foi um pouco complicado nesse início. Mas normal, ela passou um tempo lá no hospital e depois ela veio para casa. Mas a gente percebeu após algum tempo, um ano mais ou menos, que ela tinha alguns atrasos. Hoje a gente sabe o que eram atrasos, mas na época a gente foi pego de surpresa. E o que nos levou a procurar profissionais, para que os profissionais nos dissessem qual era o problema que ela tinha. E assim, após uma consulta inicial, nós fomos direcionados para os terapeutas. Então nós procuramos fazer um tratamento melhor que a gente podia fazer para a nossa filha. E após sete meses, aí realmente veio o diagnóstico de que ela tinha o espectro, o transtorno do espectro autista. Embora o nível do transtorno diagnosticado na Alice tenha sido mais leve, o tratamento exige muita dedicação por parte dos pais. Tanto que a mamãe Andréia abdicou de parte da vida profissional para se dedicar à filha. Ser mãe foi uma escolha, de ter nossos filhos foi uma escolha. E assim, os nossos filhos são a nossa maior realização. A gente tenta oportunizar todas as possibilidades para que eles tenham autonomia, que eles tenham uma vida feliz. E em momento algum eu me arrependo. O desenvolvimento da Alice é o gás diário, né? Porque, como o Rafael falou, é uma rotina muito cansativa, que chega a ser mesmo exaustiva. E ela não parece ser a mesma criança de três anos atrás. A Alice, ela teve uma evolução, assim, saltos de evolução incríveis. Enfrentar o diagnóstico de TEA em um filho é um desafio. E muitos pais não querem aceitar, o que pode agravar o quadro do transtorno. O dia 18 de junho foi o escolhido para se celebrar o Dia Mundial do Orgulho Autista, que visa promover na própria pessoa diagnosticada com o TEA e em quem está ao redor a aceitação da condição autista. Tassiana trabalha isso desde que descobriu que o filho Pedro tinha o nível mais severo do transtorno. A primeira coisa que eu percebi foi o atraso na fala dele, né? Porque ele tinha dois anos, mais ou menos, e não falava ainda nada. Aí também ele tinha alguns movimentos repetitivos, não interagia com outras crianças. Aí eu pesquisei, né, e poderia ser autismo. Então eu já levei ele no médico, já pensando já que poderia ser autismo. E quando ele teve a consulta, ele já saiu com diagnóstico de autismo. Então não foi uma surpresa, assim, muito grande para mim, né? Claro que a gente fica triste, porque é uma coisa que a gente imagina, né? Mas eu fui à luta mesmo, né? Fui atrás das terapias, para ele começar a fazer as terapias, que foi o que fez ele desenvolver hoje. As inseguranças de Tassiana com o diagnóstico, aos poucos foram se tornando em alegria e orgulho, à medida em que ela percebia que o pequeno era uma criança, assim como as outras, só que via o mundo de uma forma diferente. Ele participou de concursos de beleza infantil, ganhou, inclusive, o internacional. Então eu mostro que eu quero ensinar para ele que ele tem orgulho de ser quem ele é, de ele ser autista, que isso não vai impedir ele de fazer nada. Isso é o que eu quero mostrar para ele. O que une essas duas famílias distintas não é só o fato de terem um filho com autismo. É mais do que isso. Ambas entenderam que o diagnóstico não foi um fim, mas um ponto de partida para a aceitação do outro como ele é. E eles não o escondem. Sentem orgulho de terem um filho autista. Hoje você vê com mais frequência os autistas, de qualquer nível de suporte, num restaurante, num shopping, nas escolas. Não ficam mais só dentro de casa. Eles estão na sociedade, convivendo. Então é necessária a convivência para as pessoas tomarem conhecimento. Sem a convivência você não tem como ter a consciência. E assim, nós somos pais muito orgulhosos. Eu sempre saio com ele, né? Então eu não deixei o diagnóstico prender a gente em casa. Porque tem muita família que faz isso, tem medo pelo comportamento. Então eu nunca pensei dessa forma. Eu sempre quis levar ele mesmo para o mundo, conhecer as coisas. Porque se ficar dentro de casa, ele não vai, como é que você diz, aprender a conviver em sociedade. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto